Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Tecmob e hoje eu vou ensinar vocês a como ganhar seguidores, comentários e curtidas aqui no Instagram. Então já vai deixando o like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo, você será notificado, ok pessoal? Eu vou estar deixando o link deste aplicativo aqui na descrição, vocês baixem ele aí, é super rápido, não precisa passar por nenhum encurtador de link. Você passa aí, baixa o aplicativo, logo após você baixar o aplicativo, você faça login com a sua conta do Instagram, ok? E logo após você fazer login com a sua conta do Instagram, ele vai dar essa interface aqui para você pessoal, como vocês podem ver aqui, olha. E aqui em cima pessoal, em LifeOtherFoop, é onde você vai poder trocar suas moedas por comentários, curtidas ou seguidores, tá? E se você rolar para baixo aqui, é onde você vai poder ganhar aqui as moedas. Você pode ganhar moedas seguindo as pessoas, você pode ganhar moedas comentando ou você pode ganhar as moedas aí dando like, ok pessoal? Aí é só você escolher uma opção aqui que você quer ganhar as moedas, tá? Só lembrando que para você trocar por seguidores aqui, o máximo limite é 25 mil seguidores, você pode ter aqui com este aplicativo, ok? 25 seguidores pessoal, é 100 moedas, aí 90 seguidores é 360 e assim por diante, tá? Aí o 25 mil é 100 mil moedas, ok pessoal? A gente volta aqui e a gente vai escolher uma dessas opções aqui para a gente estar ganhando as moedas. Eu vou escolher aqui o like. Escolhendo aqui o like pessoal, é super simples, é só você clicar aqui neste maisinho aqui. Pode ficar tranquilo pessoal, porque este aplicativo aqui ele está em inglês, tá? Ele está nessa língua estranha aqui, mas tem muitos brasileiros aqui usando o aplicativo, tá pessoal? Muitos brasileiros mesmo. Aí é só você ir clicando aqui pessoal, neste verdezinho que automaticamente vai subir as moedas lá para você. Como você pode ver aqui, eu já tenho 102 moedas, 102 diamantes, ok? Aí como é que você vai fazer para trocar esses diamantes por seguidores ou curtidas ou likes ou comentários? Se você quiser pessoal, aqui os comentários você clica e você vai selecionar uma foto que você quer, aí está ganhando os comentários. Da mesma forma pessoal, é aqui as curtidas. Você seleciona e você escolhe a quantidade de likes que você quer enviar. Como o foco do vídeo é enviar seguidores, então a gente vai clicar aqui em Jet Followers. Clicando aqui em Jet Followers, a gente vai escolher este aqui de 100 pessoal. A gente dá um clique e a gente clica aqui em Yes. Clicando aqui em Yes, ele carregou. Como vocês podem ver aqui, já foi registrado. E agora eu vou aguardar os seguidores chegarem e vou mostrar para vocês que realmente funciona. E bom pessoal, olha aqui o tanto de seguidores que eu acabei de ganhar já, olha aqui. Então velho, veio muito rápido mesmo que os seguidores para mim, tá? Então o aplicativo aí pessoal é nota 10, pode baixar que funciona super top mesmo, funciona aí top de linha, ok? Então baixe o aplicativo, deixa aqui o seu arroba para que as pessoas possam seguir você também. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui e comentar a sua opinião que vai ser super bem-vindo. Eu vou ficando por aqui e até mais. E aí E aí Vamos lá.